Olá, galerinha! O técnico do Fortaleza, Edson Moreira, foi internado em um hospital da capital cearense. O comandante foi diagnosticado com Covid-19 no começo da semana e passou a cumprir período de isolamento em casa. Inicialmente, com sintomas gripais leves, o treinador teve uma recaída e foi hospitalizado por precaução. Ele passa bem. O quadro de saúde é considerado estável, segundo apurou a reportagem. Edson estava em casa e teve uma piora no quadro de Covid. Sem familiares em Fortaleza, o técnico foi internado e deve ficar em observação para que seja acompanhada a melhora do quadro de saúde. A hospitalização do treinador foi encarregada por Cláudio Maurício, médico tricolor do PC. Vamos desejar saúde para o grande treinador e para todos os jogadores de todos os times do Brasil. Na verdade, a Covid, como você pode observar aí, ela é surpreendente. Os sintomas vieram leves. Ele sentiu, tomou as medidas preventivas, mas mesmo assim, os sintomas deram uma recaída depois que ele teve uma melhora. E o médico, de maneira preventiva, resolveu hospitalizá-lo para que ele possa ficar com os devidos cuidados de forma mais, eu diria, mais séria. Enfim, uma observação e com os cuidados necessários dentro do que está no protocolo para que ele possa se restabelecer. Torcer para que ele volte, para que ele se restabeleça, se recupere, né? E a gente tem aí a alegria do mesmo ao lado de seus familiares e dos seus jogadores para que possa proporcionar alegria à torcida do Timão. Tá bom? Então, um grande abraço para todo mundo que está aqui comigo aqui no canal. Aliás, aproveitar é oportuno dizer o seguinte. Se inscreva no canal, dê like, participe. A todo momento tem notícia e informação para você aqui no canal Júnior Ximenez, um milhão de amigos. Compartilhe com seus amigos, tá? Para fortalecer o nosso canal, nos motivar, nos incentivar a continuarmos produzindo cada vez mais reportagens, matérias, informações para vocês. Cuidem-se. É oportuno também dizermos o seguinte. Cuidem-se, previnam-se contra a Covid, tomando as medidas preventivas. Que Deus abençoe a todos e ilumine a todos. Muito obrigado e até a próxima informação. Tchau, tchau, gente.